Olá, eu sou Aline Souza, tenho 34 anos e sou catadora de materiais recicláveis. Também faço parte da terceira geração de catadoras na minha família e tenho sete filhos. Desde os 14 anos que eu venho ajudando a minha avó no trabalho da reciclagem, ali na carroça, na cooperativa selecionando os resíduos. E também eu sei que a reciclagem é um instrumento de transformação de vida, não só da minha família, mas também de todos os catadores e catadoras que trabalham comigo na cooperativa. O manejo inadequado dos resíduos é a terceira maior fonte de geração de metano no mundo e no Brasil é a segunda maior. Historicamente, os resíduos são os maiores desafios hoje dos países do sul global. E nós catadores, independentemente da assistência do serviço, estamos lá, executando um trabalho de coleta seletiva, onde não há um serviço formal e eficiente. Portanto, nós catadores estamos liderando essas ações para reduzir as emissões de metano no setor. Eu represento os catadores de Brasília no Movimento Nacional de Catadores, o MNDCR. E também estou diretora-presidente da Centicop. A Centicop, que é a segunda maior central de cooperativas de catadores no Brasil. A gente tem aproximadamente 20 cooperativas agregadas, em torno de mil catadores associados a essas cooperativas, onde 72% são mulheres, aqui em Brasília. Mas o Movimento Nacional de Catadores atua com um público estimado entre 300 mil a 1 milhão de trabalhadores. E desse percentual, 72% são assim como eu, negros e negras. E 56% são mulheres. E essas mulheres também lideram os espaços de poder e decisão das suas cooperativas. Globalmente, estimamos que tem cerca de 20 milhões de catadores e catadoras no mundo. Embora o processo de desenvolvimento, da gestão de resíduos e a sociedade tentem nos marginalizar, somos nós que fazemos a diferença na cadeia produtiva da reciclagem. Sem nós, esse sistema já estaria colapsado. No Brasil, aproximadamente 30% dos municípios apenas tem coleta seletiva. Um impacto importante para mostrar o trabalho e a competência dos catadores. E nós, catadores, somos responsáveis por 35% do total da massa coletada. Além disso, 40% dos municípios dependem exclusivamente do trabalho dos catadores e das catadoras de matéria esclaves nessa atividade. Globalmente, somos responsáveis pela reciclagem de 58% dos plásticos. E o Brasil afirma ser líder na reciclagem de latas de alumínio. Mas como isso é possível se apenas 30% dos municípios brasileiros implantaram coleta seletiva? Eu já te respondo. Porque existem catadores de matéria esclaves que nas ruas fazem esse trabalho e alcançam essa liderança. O mundo não está fazendo a sua parte da gestão de resíduos e na emergência climática, na velocidade que a gente precisa. Nós, catadores, estamos trabalhando de forma interligada em um sistema socioambiental, nas soluções para otimizar esse impacto na nossa sociedade. Viver apenas da venda dos materiais recicláveis não é sustentável para as cooperativas, não sustenta nossas famílias e não mantém as nossas estruturas de gestão de resíduos. Então, nós devemos receber pelo serviço que prestamos para a sociedade. Os resíduos orgânicos gerados nas cidades brasileiras correspondem à metade dos resíduos gerados. Mas apenas 0,5% desse total é reciclado pela compostagem hoje. Lembrando que uma grande parte desses resíduos são de desperdício alimentar, ou seja, alimentos que poderiam ainda ser consumidos, mas que são destinados para aterros e lixões, gerando até 2 megas de toneladas de metano no meio ambiente. E isso pode ser extrapolado para os países do sul global, onde a fração orgânica corresponde à metade dos resíduos gerados pela população. Durante muitas décadas, consideramos o resíduo orgânico como um contaminante, o que não é verdade, porque o que precisa é um sistema de coleta de orgânico para valorizar o tratamento dessa fração, minimizando que esses orgânicos contaminem os resíduos secos e vá parar nos aterros, gerando gases de efeito estufa e trabalhando na contramão dos pactos internacionais na mitigação e neutralização da emissão de gases. Assim, podemos ajudar o mundo a cumprir o compromisso global do metano, reduzindo até 30% na emissão até 2030. Na verdade, nós somos muitos bons nisso. Nós sabemos envolver a sociedade, nós sabemos convencer as pessoas de separar os resíduos corretamente. Então, na parte de educação ambiental, tem que envolver os catadores e as catadoras de materiais esclaves. Inclusive, em Brasília, a gente tem uma experiência magnífica que traz dados muito bons para a nossa categoria de credibilidade do serviço. Aqui, a coleta seletiva, feita por nossas cooperativas, alcança um índice maior que 80% da qualidade e eficiência dessa coleta, enquanto por empresa a gente não consegue aproveitar nem 40%. Além disso, essa seria uma verdadeira transição justa no setor de resíduos. Nós, catadores, liderando essa luta contra as emergências climáticas. A compostagem gera até três vezes mais empregos comparado a aterros e lixões. E quando esse serviço é com os catadores, o impacto é bem maior, chega a 11 vezes mais. Portanto, direcionar financiamento climático é promover o desenvolvimento socioeconômico de todo o setor e para aqueles que mais sofrem com esses impactos climáticos e o racismo ambiental. Na verdade, já estamos fazendo isso. Aqui mesmo, na nossa cooperativa, a gente está desencadeando um trabalho fundamental com a fração orgânica, que é implantar o sistema de coleta de orgânico nas feiras e aí ir trazendo esse resíduo para a cooperativa para a geração de compostagem. E isso pode ser acelerado de acordo com a nossa emergência de lutar contra as alterações climáticas. Somos parte da solução. Mas para isso, precisamos que as cidades e o sistema financeiro nos vejam como um ator-chave nesse processo e também como protagonista, não apenas como beneficiários. Precisamos do pagamento pelo serviço que prestamos em prol da saúde da sociedade e também pela saúde do planeta durante décadas. E com isso, tenho certeza que podemos fazer muito mais. Muito obrigada.